Que bom vê-los, amigos! Hoje é Natal! Sim! E temos muitos presentes para vocês! Uau! Vocês querem abrir? Sim! Então vamos começar! É um presente de cor vermelha! Sim! Querem abrir? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o Galo Bartolinho! Bartolinho! Sim! O Galo faz co-coricó! Bartolinho é um galo que vive bem feliz! Quando o sol aparece Bartolinho canta assim! Não, Bartolinho! Essa é uma barba! É uma barba! É um presente da cor azul! Sim! Querem abrir? Sim! Abre! 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 Surpresa! É a vaca Maru! Sim! A vaca faz mu! A vaca me dá o leite, a manteiga e doce de leite, a vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão, pela manhã eu bebo! É um presente da cor amarela! É um presente da cor amarela! Sim! Animais mais... Ai, 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 ai... Especiais, ai, ai, ai... O cachorro... Uau, uau! E a galinha... Có, cora, có! A vaca, muu, o pato, có! O sapo, có! É um presente da cor verde Querem abrir? Sim! Abre 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 Surpresa! É o cavalo bretão O cavalo faz Iiii Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor É um presente da cor roxa Iiii Querem abrir? Sim! Abre 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 Surpresa! É o pintinho Pinho Iiii O pintinho faz Piu, piu Qua, 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 qua Meme, meme, meme Qua, 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 qua Meme, meme, meme Qua, 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 qua Meme, meme, meme Qua, 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 qua É um presente da cor laranja Iiii Sim! Sim! Abre 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 Surpresa! É o pato! O pato faz Quá, quá Ao água Pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Quantos presentes! Feliz Natal, amigos! Feliz Natal pra você também! Muito obrigado! Até logo! Tchau! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Quá, quá, quá Não, Bartolinho! Esse é um pato! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho é um galo Esse é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho é um galo Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem! Sim! Como o Natal é bonito Vamos abrir o presente? Sim! São os ovos surpresa de Natal! Uau! Um Dois Três Vocês querem que eu abra os ovos? Então vamos abrir! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Primeiro o ovo verde! Querem que eu abra o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! É o sapo pipo! Sim! Vamos ver o que só um sapo pipo faz O sapo pipo faz Croc Croc O sapo croc 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 Lá no campo Há uma fazenda Com animais Ai, ai Vamos continuar! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! É o ovo branco! Querem que eu abra? Sim! Abre 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 Surpresa! É o gato! Sim! Vamos ver o que só um gato faz O gato faz Miau! Uma história eu vou contar E agora o último! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! E é o ovo vermelho! Querem que eu abra? Sim! Abre 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 Surpresa! É o senhor roxinol! Sim! Vamos ver o que só um roxinol faz O roxinol faz Pi! 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 Abre Feliz Natal para todas as crianças! Meriz Natal para todas as crianças! Sim!